Boa galera, estou chegando com mais uma aventura e a aventura de hoje só que não é a procura de casas abandonadas, nem a procura de metais, essas coisas. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do serviço que eu faço também, o serviço que estou exercendo também, além de fazer as pinturas nas casas também, aqui eu vou mostrar a onda que eu tenho que andar, aqui é um trilho, então aqui foi derrubado uns eucaliptos, esta área de eucalipto aí, pode ver, eu comprei esta área ali, eu faço lenha em talha também para vender, para quem tem fogão, a lenha ou a areira, o vento está forte hoje, então tem que seguir por esta trilha aqui, para buscar as lenha e tem que, nem com carinho de mão não dá para descer, é uma parteira aqui para baixo, porque o eucalipto de lá de cima ele caiu, atravessou aqui, esta parte aqui onde tem o trilho já ajuntei, os ruletes, aqui ainda tem uma parte, então tem os mais grossos para ganhar um por vez, e aqui é mais fino, então coloco dentro do saco, uns quatro por vez, aqui pode ver que sobrou parte da ponta do eucalipto, ali, até vem para caminhar, e ali tem muito eucalipto ainda, mas a metade dessa aqui que eu comprei, essa parte ainda debaixo é do dono, do dono da pera, mas dali para cima, então é a parte que eu comprei, aqui, então é assim ó, o saco de lenha, tem que juntar, botar nas costas aí, e seguir por esta trilha, e olha a falteira que tem aí ó, o perigo de cair, mas eu que sou do interior, já sou moda cabrito, ando em qualquer lugar, aí tem que vir subindo, isso aí é, não é sacrifício não, isso aí, eu sou acostumado a fazer isso, quando deruba os eucalipto mais aqui em cima, daí é mais fácil, daí está pertinho, e aqui coloca aqui no mante, e daqui vai então no carrinho, vai nesse carrinho de mão, eu vou botar aqui então, deixar o saco aí, eu vou mostrar aonde que tem que ir com o carrinho depois, por esta trilha dá para, para seguir com o carrinho de mão, tempos atrás, a 200, 300 metros para baixo, eu tinha que levar com o carrinho de mão, então como vocês viram, junta lá embaixo, e trazer até ali no carrinho, que dali para cima dá acesso com o carrinho, e daí vem por esta trilha, hoje é a primeira vez que eu vim com a Kombi aqui em cima, hoje não tem um milharal plantado, e daí eu tirei um assento aqui ó, daí é colocado as lenha aí ó, aí cabe muita coisa de lenha aí, dá para botar um metro e meio quadrado, e dá até para dormir aí ó, e dá até para dormir aí ó, já trouxe uma marmitex ali, é só dar maré quentado, aí eu vou mostrar onde é que tinha que ir antes com o carrinho, lá embaixo ó, onde tem aquela casa ó, dá para ver um pouco da casa ó, daqui tinha que seguir então, com o carrinho, hoje é a primeira vez então, que eu vim com uma Kombi até ali, porque todos os anos nesta época eu ia buscar lenha, mas só que tinha milharal plantado, então não dava para passar aqui ó, lá dá para ver uma casa ó, lá eu chegava com a Kombi, deixava a Kombi lá ó, ali naquela partezinha ali eu deixava, vem aí ó, aqui ó, e aí tem aqui então, aquela parte lá embaixo, dá uns 300 metros, lá tem uma estrada geral, eu deixava lá naquelas árvores como, mas como hoje, não tinha milharal nem ali para baixo, que tem ali embaixo, então tem uma parte que tinha milharal, e agora esse ano, essa época está livre, e aqui é a roça do, do dono da terra, que ele faz umas roças aí, nos meus vídeos eu faço, no meu canal eu faço uma salada, como diz outro, tem um locutor de rádio também, aí ele mistura tudo, aí diz ele, eu faço uma salada aqui na rádio, o morceguinho também, e aqui é o pasto que ele planta para o porco, para os animais, né, e aqui somos um cacinho com os animais também, e aqui precisamos ver se acolhemos a de live, essa é, é o amado, e aqui é o amado, a indivíduo também, e aí é um canapuí, que é o mesmo tipo de aveia, quase que usam para comer, mas tem um tipo mais diferente, eles usam para fazer sopa, agora está na época dessas florezinhas ali ó, Está minado de florzinha. Ali pendura um negócio ali para que os passarinhos não venham ali catar a semente quando plantam. Os passarinhos são malvados. Eles espiam quando estão plantando, aí eles vão colocar e comem a semente. Essa aqui é aquela flor de cipó do mato. Não sei como é que é o nome, mas está aí. Aqui no sul está minado de soeiras, essas flores. O local aí é bacana. Então é isso galera. Comente se gostaram. Você que vê as imagens pela primeira vez. Aproveita e se inscreva no canal. O canal do morceguinho só tem aventuras e realidade. Aí tem aquela música. Nós saímos a passear. E colhemos as flores do campo. Juntos a passear. Um abraço para o Luiz lá de Porto Alegre. Ele e a sua esposa namorada, a Marta. Um abraço aí, seu Luiz. Cabeça branca. E um abraço para o meu amigo garimpeiro. Caipira. Lá de Minas Gerais. Aqui nessa parte aqui não tem pedrinha preciosa, mas... Se bobear um pouquinho eu já encontro. As pedrinhas preciosas estão mais perto da casa lá. E tem muito. E... Aqui tem as partes onde que... Que tem essas pedrinhas. Mas aqui no momento... Só tem outros pedregulhos. Mas até aqui tem ó. Olha. É só procurar um pouquinho. Que já se encontro. É. Tem o... Os lugares certos. Onde que tem... Essas pedrinhas. Então é isso aí galera. Vou finalizando por aqui. E a gente se vê... Numa próxima... Ocasião. Ou numa próxima... Aventura. Valeu galera. Até mais.